Fortaleza foi roubado diante da equipe do Internacional por conta da má arbitragem, da arbitragem altamente tendenciosa do árbitro Gustavo Baunemann, lá do Paraná. E eu te contar, gente, que árbitro, mano, como é que pode, assim, é complicado o que ele fez na partida, cara. É complicado a gente até comentar, porque era uma partida que o Inter não estava jogando bem, o Fortaleza não estava jogando bem, estava indo para o empate, e o cara simplesmente fez três faltas em cima do jogador do Fortaleza na área. E ele de frente para o lance não fez absolutamente nada, nada. O lance prosseguiu e o Inter fez o gol. E o pior, gente, não é isso não, é o cara estar de frente para o lance, não marcar nada, e o VAR simplesmente não chamar para revisar. Não chamar para revisar. Olha o que aconteceu, galera, olha aí. O cara puxa o Brits, e o Brits, e o Brits, sobe em cima do Brits. Puxa daqui, puxa dali, e aí a gente traz a opinião do nosso especialista aqui, do Sport TV, do Premier, dos carais de jogo. É como o Mário falou, galera, não tem como o time do Nordeste votar pelo tipo de campeonato prático. É complicado, deixa eu ser comentário, sério, mano.